Quer descobrir se fazer cupcakes para vender é uma boa ideia, se pode ser lucrativo ou não? Então continue comigo nesse vídeo que nós vamos falar um pouquinho sobre o mercado de cupcakes dentro da confeitaria, quais as formas podem ser mais lucrativas para você trabalhar com esse produto. Olá, aqui é a Angélica, esse é o Doce Renda na Cozinha, o nosso canal de marketing e vendas para a confeitaria. E se você está chegando agora no canal, já se inscreve, ativa o sininho também para receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo. Aqui, além de marketing e vendas, a gente também tem ideias criativas e lucrativas para você potencializar as suas vendas aí na sua confeitaria caseira. Bom, se a gente parar um pouquinho para analisar o mercado de cupcakes, onde é que eles estão presentes? Onde é que eles mais aparecem? Nas festas e eventos, não é mesmo? As pessoas compram os cupcakes por necessidade para decorarem suas festas e eventos e servirem os convidados também. Principalmente as festas temáticas, os cupcakes viraram verdadeiros objetos de decoração. Quem trabalha com pasta americana pode criar cupcakes incríveis e vender por um preço muito alto, já que esse produto pode ser muito bem valorizado. Mas isso também não te impede de vender os seus cupcakes no dia a dia. Se você quiser transformar, de repente, cupcake em uma sobremesa gourmet, assim como os bolos no pote são vendidos no dia a dia, a pronta entrega, você pode vender os cupcakes também. É uma forma inovadora, inclusive, porque eu nunca vi ninguém fazendo isso. Pelo menos aqui na minha região, o pessoal não vende cupcakes à pronta entrega, assim, no dia a dia. Então, dá para você criar aí, de repente, uma linha de sabores especiais, uma linha de sabores gourmet e vender no dia a dia, podendo faturar muito alto também. Mas você precisa lembrar que vendendo um bolinho no dia a dia, para um café da tarde, por exemplo, você vai lucrar bem menos do que se vender um produto personalizado para uma festa de aniversário, por exemplo. As pessoas costumam estipular por elas mesmas quanto elas vão pagar por um bolinho durante a semana, por uma sobremesa, e o quanto elas vão pagar por um produto personalizado para uma festa e evento. Então, assim, você consegue perceber o que vai ser mais valorizado e o que vai ser mais bem pago também pelo seu cliente. Se você vai, então, trabalhar com os cupcakes para festas e eventos, é imprescindível que você defina dois pontos. Primeiramente, as suas receitas, você precisa ter uma grade de sabores para oferecer para o seu cliente, onde ele possa escolher quais opções ele deseja, inclusive escolher até mais de uma opção para servir no seu evento. E você também tem que caprichar na decoração, porque um produto que vai para um evento, ele tem que ser muito bem apresentado. E não necessariamente você precisa trabalhar com a pasta americana, como eu mencionei no começo do vídeo. Essa é só uma opção a mais, uma opção que depois você pode, mais para frente, começar a expandir e se aperfeiçoar nesse ponto. Mas você pode aprender a fazer decorações muito bem apresentadas, sem pasta americana. Somente com a cobertura mesmo e garantir cupcakes bem bonitos para as festas e eventos que você for oferecer o produto. Você deve estar se perguntando agora se precisa de muita coisa para começar a trabalhar com cupcakes, né? Mas na verdade não. A base do cupcake é uma massa de bolo, claro que é diferente de um bolo tradicional. Tem as massas profissionais e apropriadas para fazer o cupcake, para garantir que ele fique numa boa textura, que não fique ressecado, porque é uma porção menor, tende a assar mais rápido também. Então tem que regular também o tempo de forno, a forma como você vai assar. Mas a princípio, os ingredientes e o processo de preparo podem ser muito parecidos com o bolo comum. Então você precisa basicamente de um forno, uma boa batedeira ou talvez nem a batedeira seja necessário, se você conseguir bater a mão as suas massas e também forminhas e outros utensílios de decoração. Esses são os itens básicos que já dá para você começar a fazer cupcakes para vender em casa hoje mesmo. A nossa confeiteira parceira Marcia Toso garante que dá para criar produtos inéditos através dos cupcakes. Se você conseguir variar as suas receitas, preparar com qualidade profissional, como eu mencionei, você pode realmente ter um produto surpreendente que vai encantar os seus clientes e fazer ele comprar de você diversas vezes. Para aprender receitas profissionais, você pode acompanhar o portal de cupcakes profissionais da Marcia Toso e eu vou deixar o link para você conhecer aqui na descrição. Lá você vai ter acesso aos ingredientes e modo de preparo de várias massas diferentes, recheios super criativos e inovadores para você oferecer uma grade de opções para o seu cliente e deixar ele com vontade de consumir todas as opções que você tiver no seu cardápio. Além da finalização, onde ela ensina a fazer aquela voltinha perfeita para você ter os cupcakes mais bem apresentados aí da sua região. Ela também é especialista em produtos atrativos e criativos, então com certeza você vai ter o maior apoio e suporte para criar embalagens que possam encantar o seu cliente e aumentar muito o valor percebido pelo seu cliente sobre o seu produto. Isso pode te fazer faturar muito mais com os cupcakes. É um material profissional para você se especializar em cupcakes profissionais e começar a vender com muita qualidade, podendo construir um verdadeiro negócio de sucesso. A Marcia também te dá apoio a toda a parte de empreendedorismo e também sobre como calcular os seus custos, toda a parte de armazenamento, conservação para você trabalhar com qualidade e segurança e conseguir realmente criar um grande negócio através dos cupcakes e transformar isso na sua principal fonte de renda. Se você realizar a sua inscrição através do link que está aqui, eu te dou mais dois bônus meus que eu desenvolvi para te ensinar a fazer fotos perfeitas, então vou te dar um guia completo de fotos profissionais que vendem para você aprender a fotografar os seus produtos de forma que vá atrair os clientes quando eles verem aquelas fotos, seja nas redes sociais que você for postar. E também vou te dar dois layouts de menus totalmente personalizados para você colocar os seus preços e os seus produtos e entregar para o seu cliente um menu com uma cara um pouquinho mais profissional. Para garantir os meus bônus, a sua inscrição tem que ser feita através do link que está aqui nesse vídeo. Se você não for se inscrever agora, futuramente, se decidir, volta nesse vídeo e clica no link que está aqui. Se ficar alguma dúvida, pode me mandar um e-mail, me chamar no Instagram. Eu vou guardar então o seu contato depois que você realizar a sua inscrição para te entregar esses bônus. A gente se fala no próximo vídeo.